Eu falo galera, é um Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo, é o Manerex aqui, mano E hoje eu estou com a minha Saveiro, por quê? Nós vamos fazer aqui, mano, um copo arrancadão só com carros BRs, é isso mesmo Eu estou aqui, de Saveiro, meu amigo Zaneteiro escolheu o quê? O Escortinho, não foi, Zanete? Eu tô do Escortinho XR3 Eita, meu amigo Guima escolheu o quê, Guima? Ô Megão encapetado Ô Megão encapetado, então vamos lá, e o Craí, você escolhe o quê? Não, peraí, calma aí, eu Craí não, Fuzete, você escolhe o quê? Eu, cara, eu vou de Cevete e Tubarão Cevete e Tubarão, eita Fred Rokag, você escolhe o quê? Não vou, lá pra você não faço a menor ideia Ah, maneirão, então, tranquilo, vai conhecer aí Passa bem legal, mano, hein Maneirão é que carro, não conheço É aqueles mod Mod, né, mod, é certeza Pega aí, Rokag, escolhe aí, enquanto... Vai, Gerreis, você? Vou de Uno Vai de Uno, show Martiello Opala Opala Detonador Range Rover Não, mano, não Como é que é, mano? É brasileiro pobre, né, é burguês safado Não é burguês safado, não, moço É BR Raiz, pô É cara que vai no mercado de chinelo De chinelo Não, mas quem anda de Range Rover vai de mercado de chinelo, né, Zanetti? Ah, bom, de chinelo com prego embaixo É, com prego embaixo, aí, ó Fusca, vai de Fusca, Detonador Ok, vou pegar o Fusca Beleza O Yarrison Você vai de quê? O Yarrison, perro Corrado VR6 Volkswagen Corrado? Mas o Corrado, o Corrado tem V6 aqui? Eu acho que tem não, hein? Ele é Pointer Eu conheço um cara que tem, mora aqui no Brasil É, não, mas eu quero mais popular Eu acho que é meio pesado também Não tem outra opçãozinha mais raiz, não? Gente, pode colocar... Ô, tração dianteira é foda, hein, mano? Hã? É Vai ter que ser tração dianteira Bom, mas vai saber se o dianteira for mais leve, tiver mais motor Não, eu vou botar... Aqui, vale tração... Vale botar tração traseira, tá? Não vale botar 4x4 Vale botar tração traseira E o Fiesta? O que que tem o Fiesta? Ué, tem bastante Fiesta aí no Brasil Ah, então vai Fiesta, então, Yarrison Fiesta Fiesta Então eu vou de golfe mesmo Vai de golfe Pronta aí Pronta aí Vai de golfe Rokag, você Não teve nenhuma ideia, hein? Vai de tempra, Rokag É, tem o tempra Vai de tempra, Rokag Vai de tempra Vai de tempra? Qual é o tempra? Alfa Romeo, pô 156 É da Fiat, o tempra É da Fiat? É o Alfa Romeo, pô 155 Eu vou botar pneu Ah, tem o tempra Tem o Maré Tem o Gran Siena Não, Maré não É o que exploda a gravação Tem Maré aqui? Não sabia, não O Volvo só não é igual O meu explodiu Só não é igual Opa, o O seu explodiu Os anéis já teve Os anéis já teve Os anéis, o Maré? O meu, não Mas O meu do jogo aqui Ah, tá O seu já tá explodido já Entendi O amegão é que marca mesmo? Ela é Voxo Voxo Ah Não é Lótus, não? Eu não tava achando Eu precisava que era Lótus Eu precisava que era Lótus também Eu também achava que era Lótus Aqui é Voxo É Vaxo Ô, tem o Moza, Rokag Vai de Moza, Rokag Beleza Aí, ó Rokag vai de Moza Ó, a minha saveirinha já tá no jeito, hein? No grau 668 cavalos na saveira, meu irmão Eita, mamãe Vale capota luxo? Vale capota luxo? Uai, vale É tudo que dá sem trocar motor, é? Hã? Tudo que dá sem trocar motor? Não, bota é trocar Bota V12 aí Suave de Porsche Eu não ligo não, bota Não ligo não, bota Não ligo não, bota 4x4? Hã? 4x4? Não Não, aí 4x4 é isso aí 4x4 é pra sua traseira Aí você for só a bicicleta toda aí Pô, que carro Mano, é difícil ter uns carros que tá aqui Força de frenagem Ô, meu Deus do céu Tem um equilíbrio aqui Tá jogando tudo na dianteira Ah, velho Meu carro tava pra carro de... De... Como é que chama? Eu vou dar uma arqueada aqui, ó Eu vou dar uma arqueada O Renault Clio, ele é o... Ele é o... Fiat Uno É Galera, eu vou acabar de turnar aqui A gente já volta É, galerinha Depois de 5 mil anos Estamos aqui Beleza? Vamos começar aqui com Golf vs. Omegueira Valendo vaga na semifinal No campeonato do Copa Arrancadão Brasileiro do Fossa Horizon Um 5, beleza? Lembrando vocês... Ah, lasqueira, você viu? Ah, lembrando vocês Vai rolar um easter egg hoje aí Então fica ciente no rolê Que a senhora só tá caprichando Nos easter eggs, né? Tem que ver É Mano, 200 comentários Coração pra todo mundo, beleza? Ah, lasqueira Vamos lá Preparados? 1, 2, 3 Ai, já coração Lá vai o golpe, mano Saindo na frente Lá vai o Omegueira Omegueira é 4.1, né, pai? Olha lá Tem que fazer É, o Omegueira é pouco que enche ali Ele demora pra arrancar Por causa do peso monumental E o Gorf Os amantes de Gorf Choram no berço Tá ligado? Triste É triste Vamos lá Fred Hokage Versus Fuzete Aquele carro Esse carro aqui Era pra ser um Chevette Que é um Ford E esse aqui Era pra ser um Monza Qual que tá mais parecido? Deixa aí nos comentários O Chevette ou o Monza? Tá bom? Vamos lá então Preparados? Vamos ver qual dos dois que ganha Você é Team Monza Ou Team Chevette, Zanetti? Eu sou Monza Monza? Então bora ver Pela qualidade do carro Pela qualidade É isso aí Deixa o like, hein? Um Dois Três Aja coração Lá vai Chevetteira Eita, rapaz Todo mundo rabiando E deu Chevette E deu Chevette Mais leve, né? Mais leve E deu Chevette Só pra falar uma coisa Pode falar Obrigado, ô Fuzete Por ganhar Eu tava torcendo pra você ganhar Por quê? Eu odeio carro brasileiro Sério, mano? Que isso, meu caro? Eu vou contar o passagem da Europa pro seu Eu dava ban Eu tenho um ódio Mas um ódio tão grande de carro brasileiro Que eu não tenho noção Sério, mano? Por causa de quê? Não, eu não gosto mesmo É um ódio mesmo sozinho Eu não sei explicar Quando eu tiver dinheiro Eu compro um hambúrguinho pra tu Ô, Clio É tu, filho? Palio É tu, filho? É o Palio contra o Uno, é isso? É, o Palio que parece um Clio ali É, vem o Yalisson Yalisson Palio contra Uno Vamos lá Ô, gente Era pra ser um Palio esse aqui Só que é um Palio Sport Black Plus AMGGG, tá? Ó Ele tá muito mais bonito que um Palio Sério Mas vamos lá Qual dos dois? Eu acho que o Uno tá se parecendo mais Não sei vocês Mas eu acho que o Uno se parece mais Mas com certeza É Vamos lá então Dois Clio Dois Clio Preparados? Valendo vaga na final Não, sempre final, hein? Um Dois Três Age agora Eita O Uno Tem escada, né? É, ué A escada ali tá invisível Tá como diferencial traseiro Pra quem não sabe Todos os carros aqui estão pra ação traseira Viu, gente? Nossa, mas o Palio veio original, né? O Palio veio 1.2R, né? Você já viu aquela versão do Palio 1.2R? Não, mas o cara pegou 1.0 mesmo Tomou 1.0 Agora é o Opala versusaveira, é isso? É isso aí Ah, minha saveirinha vai bengar, né, pai? É o Opalão, né, pai? E o daqui não é quatro cilindros igual o do seu pai, não É seis É V8, isso aqui Aí, aí, aí é pepino, hein? É, porque tem muita gente que fala assim Ah, que não sei o quê Que parareque ferorô Não, mano Mas o Opala que seu pai tem aí Geralmente é quatro canecos, né, Zanete? É o E4 ou é seis Esse aqui é o 8, filho É V Ainda, tá? Dá uma resinha, né, Marcelo? Já tá querendo ganhar no grito, é isso mesmo? Ah, tá Não, o cara tá de Opala E tá querendo Deixa eu parear com você Aí, peraí Aí Quanto aí, Zaneteira? Vamos lá Um Dois Três Nossa senhora É o... Falei, pô Falei Não tem nem muito o que fazer Mano, eu peguei meus 250 aqui Eu tô solado, né Tô tranquilo Tô de boa Eu não te perguntei, viu, Marcelo Quanto você pegou Antes do Marcelo falar Ah, é opressão É, você tá só desclassificado, né? Ah, não me preocupo, não Que isso, Fuzete Você fica se engalfiando com o Marcelo aí o tempo todo Daí na hora que eu tô brigando Que você toma as do Pra merda, rapaz Quer caçar confusão? Desce do veículo aí, então É, bora, então Pera aí, irmão Não, desce do veículo Bora conversar Tá me tirando, meu irmão? E aí, qual é, velho? Carotaram Carotaram, mano? Ah, tô doido Ah, é Qual é, mano? Ó, vamos lá Escortinho versus Fusquinha Última vaga, não é isso? E o Fiesta? Tem um Fiesta aqui do lado também Tem um Fiesta? O Fiesta eu não estou vendo, não Mas tá valendo Já aparece Vamos lá É, Escort versus Fusca Um, dois, três Ah, já correu Eita, ó o Fuscão Fusca azul representando Eita É, Zanetti Não deu É carburado, né? É carburado, né? Ó, o seu também é, não é não? Ele falou, é carburado Nosso seu também é, não é não? O Fucca é, mas é que o Fucca é Fucca, né? Não, mas eu tô falando O seu também é carburado, hein? Sim, mas você também Ó, a injeçãozinha Ó, a injeçãozinha Ó, viu o Fiesta agora Vamos lá, então, né? Para a primeira semifinal Preparados? Tá valendo vaga na final, viu? Só avisando Deixa eu até acertar o carro aqui Tá torto É, grandão aí, ô tubarão Não, tubarão não É, o tubarão é chevete, né? Eu buguei Buguei agora, buguei Vamos lá Preparados? Um, dois, três Arja o coração Lá vai Rapaz, esse chevete misturado com o Scott Tá andando demais, mano É, o homem hergueira não pega, não Se fosse mais uns dois quilômetros Eu não pegava, hein, homem Mais uns dois caindo E olha lá, e olha lá Desumei hoje tu, hein? Não, eu só tô falando É BX1? É BX1? Tô falando a verdade Caramba, velho Caramba, eu só tô falando do carro, amigo Ah Te amo Ó o único Skada aí classificando contra o Opala Vai, Opala Ó o mano Ó Você acha que tem Uno com escada que compete com o Opala V8 ou, Zanetti? Ó, é, depende da escada, hein? Depende da escada, né? Tem que ser aquela de fibra, né? Alumínio De alumínio Isso De alumínio Boa Tem que ser de alumínio, concordo Vamos lá Tomara que esses tenham escada de alumínio, hein? Porque eu acho que vai dar conta Ah não, o detonador também, né? O fuscão do detonador também tá no rolê, filho Olha que final, hein? Uno, Opala Não, isso não é final não, né? É no final, cara É no final Vamos lá Preparados? Um, dois, três Ah, de agoração Você só vê aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento Automobilismo Lava o Opala, mano Em segundo o fuscão É, filho A escada aí não tá funcionando, não Não, mas você viu Essa colete da moleja do Uno? Eu vi Aquela mola boa, rapaz Eu achei que ia capotar pra trás Tô curtindo esse copo arrancadão de carros BR aí, velho Tô curtindo Tô curtindo Tem que é o europeu ali que não gosta de carros BR mesmo? É o Hokage É o Hokage Tá todo mundo curtindo Tá todo mundo curtindo Deixa o joinha aí, mano Da hora pra caramba Da hora pra caramba Vamos lá, então Então temos na final Opala e Scott, é isso mesmo? É É Opala e Scott Opala e Chevette, desculpa É, Opala e Chevette É porque é o Chevette que parece Scott Olha que galera, hein? Ambos Ambos Vem cá, ô Chevette Fusete Morreu no meio do vídeo, eu não tô acreditando Eu dei um problema no câmbio Foi sequestrado Eita, será que ele tá fazendo Foi sequestrado Foi sequestrado Foi sequestrado Eu sequestrei ele Sequestrou ele, galera Bota o ômega aí, então Bota o ômega lá Vai lá, Dark Bota o ômega lá W.O. Vai ganhar de... É, o Opala ganhou de W.O. Eu queria muito saber se o Chevette ia ganhar mais Eu? Como assim? Eu estou aqui, irmão Ah, tá dormindo, pô O que aconteceu aí, mano? Boa tarde Amigo, meus dois pais é defeituoso Meus pais é defeituoso Tem que ajudar eles, né? Ah, entendi Desculpa aí Desculpa aí Vamos lá Vamos lá Vai tomar bem Chevette contra o Opala Eu acho que agora ele tomou bem, hein? Deixa aí O que você acha, Zé? Hã? Olha, pela grossura do pneu O Opala ganha, hein? Eu também Nossa, né, velho? Dá uns três escotinhos ali, mano Você tá doido Vamos lá Um, dois, três Ah, já o coração Lá vai o escotinho Mano, mano Que assumir a dianteira O Opala Passa Camaro, o excesso O que eu tô falando? Camaro, o excesso E deu um Opala, né, pai? Opala Que não é seis caneco Não é quatro cilindros Mas é um V8 Pai Marcello É nóis Mano, deixa o joinha Comenta aí o que vocês acharam Não esquece de deixar bastante like Valeu Muito obrigado por essa zoeira Essa aqui foi insana Fui